E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo e olha só o que eu tenho na minha mão Um baiacu Mas não é um baiacu qualquer, esse aqui é o baiacu do like, você lembrou dele? Então, faça a parte aí e já deixa o like porque hoje eu vou vender tudo esses drops Tipo assim, eu tava vendo a bolsa e adivinha quanto que tá agora? 24! Acertou, miserável! Nossa, tanta empolgação pra 24%, é sério isso? Não, mas por incrível que pareça, 24 é um dos melhores números É, um dos... não, isso ia ficar estranho Um dos maiores números que dá pra ter O Fale que falou ali, tava explicando, que no início do servidor foi botado uma bolsa bem baixa Então o máximo é 30, tá praticamente no máximo Porque tipo, senão a galera evolui muito rápido, sabe? Dispara no money Depois pode ser que a bolsa aumente, mas por enquanto o máximo é 30 Então 24, querendo ou não, é um bom número Eu vou vender aqui todos esses drops, o bom que quebrando, olha só, é bem fácil Metralha e botãozinho ali já era Podem reparar que eu já tô trilionário de money, tá? Tô com grana ali infinita Quase nem tá compensando mais vender o fungo, então não adianta eu guardar Vou guardar aqui, aí depois a bolsa aumenta futuramente, mas o fungo já não vale mais a pena Vai com 24% mesmo e dane-se, já terminei aqui de vender tudo E é isso aí, a farm tá full gigantesca, eu não vou colher hoje, tá? Pode ficar tranquilo, mas eu preciso mostrar uma coisa pra vocês Agora, foi adicionado, acabou de ser adicionado O barra stats, como eu falei, tem skill Tá vendo aqui, ó, quebrei 9 fungo Já tô upando herbalismo ali, ó Agora, no caso, 13 de XP E não só herbalismo, né? Tem skill aqui de várias coisas que você pode upar E adivinha qual que eu vou? Machadinho, é claro Só que o problema é que eu não tenho Machado com afiação Só tem com eficiência Até bom pra colher fortuna Eu tenho uma picareta e um machado Fortuna é 150 Só que pra upar não adianta Porque eu preciso de afiação Então depois eu tento descolar o machado Primeiro tem que ver, na verdade, quanto de XP que tá rendendo O herbalismo ali tá bem fraco Pelo que eu falei que postou lá no grupo No Discord server, quem não viu O boss Nero é o melhor que tem pra upar Aquele boss que é o cristal, não adianta Só dá pra upar nos mobs ali Então o que eu vou fazer? Já catei todas as chaves que eu tenho pra abrir A maioria é chave boss, né? Que é boa A chave lixo eu já descartei no último vídeo Pra fazer mal com a armadilha Mas também não adianta O que importa é a chave espacial, não A devolução Eu acho que eu fiz errado Nossa, era essa que era a boa Aqui vem os fragmentos das picaretas Das espadas boladas Eu fiz merda, mas tá A melhor de todas é a K-Boss Sem dúvidas E agora a gente tem um novo boss ainda O boss Milcha Eu juro, cara É o Falec que inventa esses nomes Então se quiser culpar ele Culpa ele Mas o que importa Não é o nome Sim que esse boss é muito OP Eu ganhei dois dele Ele tem 500 mil de vida Então Aí a galerinha que eu Proibir de entrar agora Vocês vão poder entrar de volta Agora eu preciso de toda a ajuda possível Se o pessoal já sofreu lá Pra matar aquele boss Com 150 mil de vida Imagina esse aqui Que tem três vezes mais Olha Boa sorte aí pra vocês Se divirtam Porque enquanto eles vão matando esse Eu não vou matar, né? Porque esse aqui não dá Estatis de espada Quer ver, ó Tô acertando o hit Olha o meu status de espada Tá zerado 0, 0, 0 Então o que que eu preciso? Eu preciso ir no meu outro plot, né? Dar um olhar nesses caras Pegar aqui mais um plot alto Um plot também zerado E vou spawnar o melhor boss que tem já O Nero O Nero é o Golem Como vocês sabem Não tem nada melhor pra upar a espada Do que o Golem E como ele tem muita vida também, né? 2 mil Não é tanto igual aquele outro Tipo, não tem nem comparação Isso aqui seria OP demais Mas o Golem é o mais OP Que dá pra você upar Que é possível Deixa eu ver aqui Starts Tá de sacanagem 8 de XP Bora arrumar isso Não tem como, velho Tá muito nerfado Na moral Se o Golem que é o melhor Tá dando 1 de XP por hit Imagina o pior Não, pera Tá de sacanagem Será que pelo menos o autoclique Ele te ajuda a upar? Deixa eu ver Tava com 12 O autoclique ativo foi pra 15 É, pelo menos dá pra você upar É ficar Mas bom Considerando que o Golem perde 1 de vida E ganha 1 de XP por hit Você teria que Nossa, velho Eu vou ganhar 2 níveis Por matar esse boss Sério, é muito difícil Na moral Agora até desanimei de matar Depois eu mato Vou pedir pro Fale Que dá uma melhoradinha nisso E vamos ver O que a galera Tá me chamando aqui No plot do clã É É sério que você Exponou outro boss desse? Agora vamos ver O que mata mais rápido Se é a top Ou o servidor inteiro Aqui no meu plot Eu nem divulguei, tá? A galera só que vem aqui Sozinha Já tá quase Não, quase finalizando não, né? Tá começando ali Fazendo uma cosquinha No coisa Opa, tem 7 ali dentro? Quem que Quem que droppou 7 aqui? Ah, P1 Que lixo Bosta, ele tá invadindo o negócio Pera, pera, gente Não entra aqui Tudo por causa de um 7 lixo O pessoal fica droppando Bosta aqui no meio E agora vai ficar um aqui na frente Atrapalhando os outros Olha Tchau Sumiu Eu vou dar um burn nele, tá? É só pra quicar do plot mesmo Aí ele já volta ali fora Quer ver? Qualquer momento Ali ó, já tá ali de novo Agora todo mundo ajudando aqui a matar E sem zoeira Faça um bom trabalho Porque aqui já tem muita gente Vou ter que ajudar o pessoal da top A matar esse outro É igualzinho o boss Só que aqui a gente tá na minoria, né? Inclusive eu nem mostrei pra vocês Mas essa é a sede do nosso clã Bom, vamos começar direito então Esse aqui é o castelo da top O castelo do nosso clã Não tá no meu plot Mas tá no do sub-leader, né? Que vocês sabem que é o mesmo lado do Factions O Zekoga O legal do rank up É que você pode ter vários leaders Simultaneamente No caso da top Aqui tem 5 leaders E já tá com 34 membros Metade deles tá online E acho que praticamente todo mundo tá aqui, né? Pra ajudar Ou pelo menos deveriam tá ajudando A matar esse boss Mas aqui no meio A gente tem a nossa farmzinha Vai fechar na minha cara, é? Agora vocês vão roubar o meu golem também Põe aí, deixa eu ver Tá com 2.7k de golem K no caso quer dizer mil Ou seja, a gente já tá com 2 mil e poucos golem Lá no Factions A gente já teria zerado, né? Com 2 mil golem Mas não, isso aqui não é nada A gente tá apenas começando Eu tô com o barro autoclique ligado, acho Matei o golem ali sem querer Mas tipo, não adianta nem eu formar Porque eu tô sem espada de pilhagem O problema é que eu só tenho 2k de cash Então pra comprar uma espada com pilhagem Vai demorar um pouco, cara Tem até pilhagem 20 já disponível Mas por enquanto não vai rolar Vamos deixar o pessoal aqui que vai formando E a gente vai matar o boss, né? Tem que matar esse? Tem que matar o meu plot Deixa eu ver Será que a... Nossa, a galera finalizou! Vocês são uma delícia, hein, gente? Não precisei falar nada Mataram o boss sozinho pra mim Vocês são top Deixa eu ver Esse boss é novo, tá? Vamos ver o que ele dropa Ticket global Já vou ativar aqui tudo Não vai dar pra melhorar minha picareta ainda Mas já é um avanço Agora, o que mais tem? Muito cash Cash é bom Não vai dar ainda pra comprar a picareta, né? Mas a gente já tá aumentando Tinha 2.500, ó Já tem 7.700 de cash Tem aqui também mais chave Temos matadora de mobs Muito XP que é lixo Medalha, cap e spawner Tem aqui mais 50 golem E é assim que a gente tá formando o spawner E de 50 e 50 golem A gente tá aumentando isso daqui Já aumentei mais um pouco Quando a gente finalizar isso aqui Já vai conseguir mais 50 E aí vai Só que tem um problema Acho que vocês notaram Que a gente tá matando sem força Naquele boss ali Funciona a força E é uma beleza O problema mesmo Vai ser comprar esse spot Porque custa muito caro É bilhões e trilhões de money Ah, mas Nerdstone Você não tinha um beacon ali parado Por que que não usa ele ali? Porque aí tem outro problema Como que eu vou usar o beacon Sem o apoio embaixo No caso, a esmeralda Sendo que ela custa 4 trilhões por uma mixaria de blocos Que tá muito caro Nem eu posso comprar Nem o money top Ninguém tem beacon ainda Ah, mas Nerdstone Por que que você não pega os ferros do golem E não faz a pirâmia com ferro? Porque não existe isso de ferro O barra vender Ele guarda aqui Mas ele não deixa você sacar os ferros Só deixa você vender Então não tem jeito A gente vai ter que matar isso sem força Vai demorar Eu posso, claro, pedir ajuda aqui do pessoal Aê, galera Bora lá, bora lá Geral ajudar no plot do Zekoga Todo mundo Bora, gente, bora Todo mundo, todo mundo aqui A união faz a força A gente consegue, eu confio Vai demorar um pouco Vai ser sofrido Ainda mais com esses cabeção passando na frente Tinha que fazer a mob trap ali, né Aqui também Aí o negócio rende Assim vai ser Olha que ódio, cara Esse Nerdstone dá uma vontade de banir Pena que o plot não é meu Mas vamos lá Vamos seguindo Já tá com 340 mil de vida Ainda é bastante Não chegou nem na metade Pera aí Deram uma dica legal Barra esconder E tacaram um pote de força arremessável em geral Nossa, agora o negócio vai render Eu tô até com medo Aqui de digitar Barra aparecer Mas vamos ver Quanta gente você acha que tem aqui Caraca, mano Olha isso Só dei uma divulgadinha ali O plot nem é meu E lotou E tem uns caras ali falando Que vai lançar o filme Olha Em breve nos cinemas Nerdstone e seus escravos Em busca do money top Hum Não, isso aqui não é escravo Isso aqui é farm automática de boss Em busca do Rank up automático Bora gente, bora, bora Chega de falação Tá quase 20 mil de vida 3 mil 2 mil Mil Cabou Tá aí o baú Roubei os spawner Roubei as gay Roubei tudo Tô zoando, tô zoando Esse boss nem é meu Vou deixar minhas coisas aí também Aí o pessoal ali da facção aqui Organize E vamos guardar minhas coisas aqui também Porque tá cheio de coisa Inventaram uma bagunça O baiacudo like também Deixa o like aí Lembrando E é isso gente Vamos finalizando o vídeo agora Faça sua parte E muito obrigado Por você que assistiu até o final E valeu Fala nice Tchau